Oi, 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 meus amores, amores de Cris, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Jesus, ele é maravilhoso, ele cuida da gente, né? Ele cuida dos nossos projetos, dos nossos sonhos, mesmo quando a gente acha que ele não tá cuidando, sabia, gente? Às vezes a gente acha, assim, que a gente tá sozinho, que Jesus não tá vendo. Descansa o coração, que ele vê todas as coisas. E quando ele tá quietinha, quando ele tá mais trabalhando, tá bom? Então, ó, aproveita, dobra o joelho, conversa com Deus. Coloca nas mãos de Deus os seus anseios, os seus problemas, porque ele vai cuidar. E vai cuidar da melhor maneira, porque Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que é bom pra gente. Como um pai amoroso, ele vai fazer o que é melhor pra gente, embora muitas vezes a gente não entenda. Às vezes a gente não entende e fala, meu Deus, por que que isso aconteceu? Mas lá na frente a gente vai entender. Então vamos confiar e ter fé em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, nosso Salvador. Ele é o nosso amor, né? Então vamos confiar, tá bom? Isso foi o que Deus colocou no meu coração agora, enquanto eu tava aqui preparando essa comida maravilhosa. Gente, eu ia fazer um estrogonofe, né? Um estrogonofe comum de carne. Mas aí eu tava aqui pensando, eu falei, e se eu saborizar esse molho do estrogonofe com milho verde? Então eu vou fazer essa experiência com vocês, né? Pra gente fugir daquele tradicional estrogonofe. Então vamos ver no que vai dar, tá? Eu não sei se vai dar certo, se não vai dar certo, mas vocês vão acompanhar, tá bom? Então eu vou descer a câmera e vocês vão acompanhar comigo o passo a passo. Gente, ó, aqui eu tenho... Eu comprei uma bandeja. Deixa eu ver quanto é que tem de carne aqui. Tinha quase 700 gramas de contra-filé em bife, tá? Só que eu peguei e cortei esse bife em cubinhos, assim, meio redondinho, tá vendo? Eu gosto de cortar a carne de um tamanho que ela caiba na boca. Eu não gosto dela nem muito grande, nem muito pequenininha. Então é um tamanho que cabe, assim, de boa dentro da boca, tá? Então agora a gente vai temperar. Vamos lá. Eu vou colocar o meu tempero que vocês já conhecem. Eu já falei que eu gosto muito. Então eu vou colocar umas duas colheres. Vou botar mais um pouquinho daqui. Molho inglês. Amores, eu vou tudo de olho, tá? Mas pode caprichar aí no molho inglês, no tempero. Essa carne, ela tem que estar bem temperadinha, tá? Deixa eu dar já uma mexidinha aqui pra já misturar. Às vezes eu gosto de colocar os temperos todos num potinho e depois jogar, tá? Eu vou colocar um pouquinho da páprica defumada. Vocês sabem que eu amo páprica. A páprica é feita de pimentão vermelho. Pimenta do reino. Vocês estão ouvindo esse barulhinho, essa musiquinha? É minha máquina de lavar. Vou colocar aquele tempero de carne que eu compro a granel, que tem ervas finas, tem colorau. Tem um pouquinho de pimenta caiena. Mas vocês não precisam colocar, claro, se não tiver. Eu coloco um outro temperinho pra carne, se gostarem. Vou misturar. E eu vou deixar ela aqui tomando um gosto e vou picar o alho e a cebola. Vou picar uma cebola e quatro dentes de alho grandes, tá? Pronto, gente. Já coloquei aqui azeite, a cebola e agora eu vou colocar o alho picado, tá? Ó. E vou dar uma fritadinha. Eu tô fazendo na panela de pressão, eu não sei se essa carne é dura, se não é. E eu tô com medo de não dar tempo. Então, vou colocar um pouquinho na pressão. Pronto, já começou a ficar douradinho, ó, tá vendo? Aí eu vou colocar a carne. A gente já temperou. E o cheirinho que sobe nessa hora? Hum! Agora eu vou dar uma fritadinha nessa carne aqui com esse alho e cebola, tá? Enquanto a carne tá ali dando uma fritadinha, eu quero mandar o quê? Uns beijinhos! Caderninho do beijo! Tem tempo, né, gente? É que assim, às vezes eu vejo a mensagem, a pessoa me pedindo um beijo, mas eu tô na rua, ou tô entre o atendimento... O atendimento... De uma cliente e outra, então sem o caderno eu não consigo anotar, tá bom? Então, me perdoem, porque realmente, assim, tem sido dias muito corridos, muito corridos. Só a misericórdia de Deus, assim, pra me dar forças, né? Vocês me acompanham, vocês, assim, sabem que eu não paro, tá? Então, por isso que eu não tenho feito o caderninho com mais frequência. Então, vamos lá! O primeiro beijinho vai pra Kaline Pontes, de São Paulo. Pra Vera Lúcia e o filho Paulo. O Paulo tem 16 anos. Um beijo pra vocês dois. Pra Etienne Brandão, do Piauí. Gente, eu morro de vontade de conhecer o Piauí. Deve ser lindo, né? Pro Davi. O Davi, ele tem 5 anos. O Davi é neto da Claíssa. Davi, um beijo, meu amor. Pra Dulce, do Paraná. Pra Nelly. Nelly. Acho que é isso. Pra Nelly, dona Nelly. Quem pediu esse beijo foi o filho Rogério Alves. A Nelly é de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Nelly, um beijo, meu amor. Pra Ivone, de Salvador, Bahia. Pra Josi Duarte e as filhinhas. A Letícia, que ela fez 6 anos, no dia 19 do 4. Um beijo, meu amor. E também a Tainá, que fez aniversário no dia 28 do 4. Elas são de Araruama, Rio de Janeiro. Ô lugar lindo, viu? Eu conheço a Araruama. Desliguei a água aqui. Um beijo também pra Andrézia, de Diadema, aqui em São Paulo. Pra Ana Paula Davi, de Goiás. Pra Simone, de Atibaia, São Paulo. Pra Edna Moraes e os netos. A Beatriz, que tem 7 anos. O Pedro Joaquim, que tem 1 ano e 11 meses. Ó, um beijo da Cris pra vocês, meus amores. Eu também quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu irmão, pra minha cunhada. Dizer que eu tô morrendo de saudade, gente. Ai, eu quero mandar um beijo pra minha amiga Gisele. E pro filhinho dela, o Isaac e o esposo Rodrigo. Um beijo, meus amigos. Eu amo vocês. Então, vamos lá, gente. Lembra aquele vídeo que eu cantei aquela música, Raridade? Que aí eu falei que a música era Preciosidade? Muita gente me mandando o clipe da música, me falando que eu falei o nome errado da música. Gente, normal, tá? Eu vou contar um segredo pra vocês. Aqui em casa, o meu marido e a minha filha me chamam de Dolly. Sabe a... Acho que é Dolly. Não, é Dóris. Ah, não. Dóli é Guaraná, né? Sabe a Dóris do Procurando Nemo? Pois é, porque eu sou assim. Eu tô assim, às vezes, conversando e esqueço as coisas. Eu já fui no médico. Já tentei tomar remédio pra memória. Já tomei um tal até de óleo de avestruz que falavam que é bom pra memória. Que não é nada. Aquilo é terrível. Nada resolveu. Então, quem me conhece já sabe que eu tenho aí esse probleminha também. Ai, gente. Então, mas essa música é linda, né? E eu amo. Toda vez que eu ouço essa música, ela toca assim, fundo no meu coração. A carne já tá aqui, tá fritando. Deixa eu ver. Olha, tá linda, linda, linda. Eu vou mostrar pra vocês. Ela já tá bem marronzinha, tá com a cor linda. Ela criou aquele fundinho, sabe? Eu fui fazendo assim pra ela ficar com essa cor bem bonita. Tá vendo? Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de água. Vou tentar tirar aqui isso que fica aqui na lateral. Que tem um sabor. Ó, eu coloquei água que deu assim pra cobrir a carne. Não é aquele aguaceiro, não, tá? Só pra cobrir ela, pra gente poder agora cozinhar essa carne. Se eu não tivesse com pressa, eu nem ia fazer na panela de fração. Eu ia colocando a água, pingando a água, esperando ela cozinhar lentamente. Eu prefiro. Mas como eu tô com pressa, né? Provei o sal. Tá maravilhoso o tempero, maravilhoso. O sal tá perfeito. Agora, eu vou fechar essa panela. Olha a água. Tá? Agora, eu vou fechar. E quando ela pegar a pressão... Quando ela pegar a pressão, eu vou contar 15 minutinhos. 15 minutinhos na pressão e vou desligar o fogo, tá? Assim que ela começar a pegar a pressão, eu vou diminuir o fogo. O fogo tá alto. Eu diminuo e deixo ela na pressão. Pronto. Agora, gente, vamos fazer o creme, tá? Porque se fosse um estrogonofe comum, nós íamos esperar essa carne ficar cozida e colocar o creme de leite. Mas, como eu falei, a gente vai saborizar esse creme de leite. Ele vai ficar com um gostinho de milho verde, tá bom? Peguei o liquidificador. Eu já vou descer aqui pra vocês verem. Liguei o liquidificador. Gente, teve um dia que eu liguei o liquidificador com essa tampinha aqui dentro, ó. Eu não coloquei pra vocês na filmagem, mas foi terrível. Ó, a panela começou a chiar, tá ouvindo? Então eu vou diminuir o fogo. Pronto. Diminui. Eu vou colocar uma lata de milho verde ou um sachê com água e duas caixinhas de creme de leite, tá? Aí eu vou colocar uma colher de sobremesa de amido de milho. E vou bater isso daqui. Olha que creme lindo que ficou, tá? Agora eu vou deixar ele reservado aqui até a carne cozinhar. Daqui a pouquinho eu volto. Gente, deixa eu comentar algo com vocês. Eu tava vendo um comentário de uma seguidora e ela falou assim que ela tá amando as receitas que eu dou porque é tudo fácil e que ela não cozinhava com o marido dela. Ela não gostava de cozinhar, achava que não tinha jeito. E depois que ela começou a ver meus vídeos, ela começou a tomar gosto pela cozinha. E hoje ela tem prazer em cozinhar. Eu esqueci o nome dessa seguidora, mas você sabe quem você é. É que realmente na hora eu não anotei. Como eu falei, minha cabeça é um pouco ruim. Mas eu fiquei tão emocionada com esse depoimento, com essa mensagem que alegrou o meu dia, o meu coração, né? Como às vezes um gesto simples. A gente tá fazendo uma receita, muda a vida de outra pessoa, muda a atitude de outra pessoa. Então, meninas, meninas e meninos, né? Mas eu falo pras meninas. Vamos tomar gosto pela cozinha. Não precisa cozinhar todo dia. Mas uma vez na semana, faz uma jantinha especial pro seu marido, pra sua família, né? Se você trabalha fora. Pega um sábado pra fazer um almoço especial, uma janta especial. Uma sexta-feira à noite, onde a família vai se reunir. Isso hoje tá fazendo muita falta dentro dos lares, dentro das famílias, né? A união, a harmonia. Hoje, cada um tem uma hora pra chegar em casa, né? Durante a semana, cada um faz seu prato, vai pra frente da televisão. E não tem mais aquele momento em família, tá? Então, é o que eu falo pra vocês, tá? Começar a compartilhar mais momentos à mesa com a família, tá bom? Gente, tô provando a carne. Acabei de tirar ela da pressão. Deixa eu descer pra vocês verem como é que ela ficou. Tá bem macio, o caldo tá uma delícia. Agora, eu vou colocar ela de novo aqui no fogo. Caeli, vou colocar aquele creme que nós batemos, tá? Ó. Tá lindo esse creme, não é? E aí, a gente tem que ir mexendo pra ele encorpar agora, né? Que nós colocamos aquela colher de amido pra dar uma engrossadinha. Eu vou provar o sal. Que agora, né? Nós colocamos o creme de leite, o milho. Pode ser que precise colocar mais sal. Gente, não precisa. Tá muito bom. Hum, que delícia. Vou colocar um pouquinho de ketchup, um pouquinho de mostarda. O estrogonofe, ele leva ketchup e mostarda, tá? Vou mexer, colocar um pouquinho de champignon, que eu cortei em fatias. Aí você pode colocar também palmito. Pensa, não tem noção da qualidade desse molho. Eu tô assim impressionada, né? Como tá bonito e como tá saboroso. Minha cebolinha tá congelada. Salsinha. Eu amo salsinha sem molho. E aí? Gente, olha a qualidade desse molho. Tomara que dê pra vocês verem. Tá dando pra ver? Um molho cremoso. O sabor disso aqui, vocês não têm noção, não tem. Realmente assim, é diferente do estrogonofe tradicional. Hum, olha isso, gente. Tá até saindo fumacinha, vocês estão vendo? Vou provar. O cheiro. Gente, fica um sabor muito bom. É diferente do estrogonofe tradicional. Mas é tão bom quanto. Ou é mais gostosa, porque eu amo milho. Façam, façam, porque deu super, ultra, mega certo. Olha, gente. Hum, vou provar pra vocês verem, tá? Ai, dá pra ver como tá cremoso. Ai, ai, ai. Olha isso. Tá saindo fumacinha. Fica muito gostoso, muito saboroso. Diferente. Façam. Fica com a batatinha. Hum. Eu amei. Vale muito a pena, tá bom? Então, meus amores, agora eu vou comer, né? Então, um beijo pra vocês. Façam essa receita, que com certeza vai fazer sucesso. Se vocês quiserem dar uma incrementada ainda mais especial, pega esse estrogonofe, coloca no refratário de vidro, joga queijo parmesão por cima e joga no forno pra gratinar. Aí, você vai pro 10. Tá bom, ó? Um beijo. Fiquem com Deus. Não esqueçam de dar o like aqui nessa receita, tá bom? De deixar o seu comentário, de compartilhar com os amigos e também a Cris já pediu um favor pra vocês. Curtirem a minha página lá do Instagram, que lá é minha página profissional, mas vocês me ajudam muito curtindo, tá bom? Cris Alves Sobrancelhos. Então, ó, um beijo. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.